Onde está o ardeiro? Sim, sim. Para trás deste patinete então. Ops. Parece outro mesmo? Sim. Ops. Pode ser em frente? Está com o testão ir para ali. Mas pode ir para a Lidl? Não, para a Lidl não vou. Claro, vou para a Lidl. Para a Lidl, vou para a Lidl. Está ali, veja se diz chamas. A Lidl. Vem-se ali. Então ninguém anda, fica tudo aqui parado. Vou olhar para isto. Vou fechar só por causa de uma coisa. Andem lá, deixem lá de ver o fogo. Andem. Se a gente ao invés de andar de pressa não, está tudo aqui a espreitar. Ah, maravilha. Andem lá. Imerajそうだão. E que pra nós! Então é até o que nós alheads. E agora eu disse queSm I fez quanto нашей bonds seria, 써 seja similar. Afinado, sס... Agora eu disse que trazer as as casas... friendly para trás de uma coisa em�rição. E aí, a Céateviavia, nunca hoje... É verdadeira que eu ia dizendo para nós. Obrigado.